Mais um gol neste domingo, domingo de estaduais e também de amistosos. Anselmo dominou, bateu para o gol! Gol do Náutico! Gol! Anselmo para a festa do torcedor ao Virrubro! Dominou! E aí escorregou o Eduardo Brito, ofereceu a oportunidade para o artilheiro Anselmo. Cumprimentou a galera Timbu! Dominou! E aí quando dominou, Eduardo escorregou, ficou sem tempo para chegar na disputa da bola. O chute rasteiro! Anselmo, cartão de visita do artilheiro! E os cumprimentos, todo respeito, a reverência ao torcedor ao Virrubro! Anselmo, primeiro gol do Náutico no campeonato pernambucano! 1 a 0 o placar aqui na arena! Um seu trabalho que poderia ser sido bem melhor! Pode ser o último lance do jogo! Já passamos dos 48! Ele prometeu o jogo até 48, mas marcou a falta! E a falta vai ser cobrada! Anderson Salles, Léo Costa! Que não precisa ser cobrada, né? O tempo só é prorrogado para a cobrança de penalidade máxima! Mas raramente você vê um árbitro não deixando de cobrar uma falta, né? Só quando eu apitava! Léo Costa! Anderson Salles! A chance do Santa! Última chance do jogo! O Náutico vence por 1 a 0! Léo Costa! Gol! Do Santa Cruz! Léo Costa empata aqui na arena de Pernambuco! Emoções reservadas e guardadas para os minutos finais do Clássico! Primeiro vibrou o torcedor do Náutico! Agora vibra o torcedor do Santa Cruz! No último lance praticamente do jogo, está aí de novo a cobrança da falta! Passou do lado da barreira! No canto direito de Thiago Cardoso! Léo Costa deixa tudo igual aqui na arena de Pernambuco! Bate no peito o Léo Costa! Anselmo fez para o Náutico! Léo Costa empatou para o Santa! Tudo igual no Clássico das Emoções! Apita o árbitro! Termina o jogo! Quase aos 45, o Náutico fez 1 a 0 com o Anselmo! Já passando dos 48, o Santa Cruz empatou com o Léo Costa! Momentos finais tensos, dramáticos e decisivos aqui na arena de Pernambuco neste primeiro Clássico do ano! Abraão! Pois não! Pernambuco! 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 Obrigado.